Olá gente, estou aqui em Regência, que é a igrejinha de Regência, uma comunidade que todo mundo gosta muito, muito bonita, aqui com a riqueza cultural, ambiental, é um lugar muito lindo, um divago aqui, a Foz do Rio Doce, Regência desse lado, povoação do lado de lá. E nós vimos aqui hoje publicar o edital da construção da rodovia que liga Vila do Riacho, da Cruz até Regência, uma parceria com a Renova, com a Fundação Renova, que está alocando recursos, nós destinamos recursos para cá. E também estamos, nos próximos dias, vamos publicar o edital de povoação e depois, mais para frente, um pouquinho, o edital de bebedouro até Regência. Então essa região aqui vai receber um conteúdo grande de investimento para que possa compensar um pouco o desastre ambiental e social que nós vivenciamos aqui com aquela situação de Mariana. Um abraço para vocês! Legenda Adriana Zanotto